Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o poder de Deus venha sobre você, que o Espírito Santo possa trazer direção para a tua vida, que as suas necessidades, todas elas sejam supridas em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa hoje para você, rápido aqui, e orar por isso. Não é clichê, pessoal. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. É isso mesmo. Às vezes, passamos por situações onde vemos que aquilo que nós um dia desejamos e buscamos. Não aconteceu. Muitos de nós desistimos. Inclusive, não somos incentivados, apoiados nos nossos sonhos por ninguém, né, pessoal? Esse também não é motivo para que vivamos ressentidos com as pessoas. Presta atenção no que eu vou te dizer. você e eu somos responsáveis pela realização dos nossos sonhos. Tá joia? Não estou falando daquilo que o próprio Deus vai te livrar por ser uma cilada na tua vida. Né, gente? Às vezes, eu vi uma história, pessoal. Tem de tudo, né? Infelizmente. A moça tinha o desejo de se casar com um determinado homem e ela, enfim, era o sonho da vida dela. E aí, ela pediu oração para várias pessoas e as pessoas a apoiavam, né? Se você gosta dele e tal. Ela só esqueceu de dizer, gente, que já era um homem casado, né? Aí, esse tipo de sonho, Deus não vai abençoar, né, pessoal? Mas eu, antes disso, né, por favor, coloca aqui nos comentários os pedidos de oração. Quero orar por você. Deixa a curtida no vídeo e me ajuda a criar o efeito multiplicador mandando esse vídeo para as pessoas que você ama. Gente, vocês estão acostumados com o cachorro latindo nos meus vídeos, né? Isso é normal, é natural. Pessoal, lembra da Ana? Eu não vou ler o texto aqui porque ele é longo, mas a Bíblia fala que ela não podia gerar filhos. Ana era estéreo e ela tinha uma rival chamada Penina e o marido da Ana, enfim, né? Os filhos que ele teve foram por meio dessa senhora aí, dessa moça, da Penina. E diz a Bíblia, essa história está descrita no primeiro livro de Samuel, é o capítulo primeiro. Peraí, só um minutinho, pessoal. Amor, tem água aqui? Não tem água, né? Faça aqui, né? Se eu puder pegar pra mim, por favor. Eu tô com a minha esposa aqui, gente. Ela não vai aparecer, mas a garganta não tá 100%, né? Então, pessoal, a rival dela a provocava porque ela não podia gerar filhos e o marido dela, o Elcano, amava a Ana e ele tentava compensar a Ana de outras formas. E ali ele dizia, né? Poxa, mas eu sou melhor pra você do que, né? Muitos outros filhos e tal. E, gente, e assim, nessa história, você vai perceber que todos estavam conformados com o fato da Ana não poder gerar filhos. Mas o que ela queria, pessoal, era gerar filhos. E dá a entender ali que mesmo a Penina tratava ela mal, mas o marido, o marido não tratava mal, porém, obrigado, meu bem. Aguinha, pessoal, né? A garganta não tá legal, tem que dar uma hidratada aqui, né? E ali, gente, o marido, embora tentasse compensar essa falta, mas ele também havia já, infelizmente sim, você não percebe na história que ele apoiava a esposa para que ela pudesse gerar filhos. E, gente, ela conseguiu, ela dependeu só de Deus, não teve apoio de ninguém, nem de Eli, o sacerdote. Ela entrou no período de intercessão profundo. Ela foi orar. E até enquanto orava, o líder dela, o pastor dela, Eli, a interpretou mal, né? Mas, enfim, olha que maravilhoso. E ela gerou Samuel, queridos, que foi um dos maiores profetas, um dos maiores sacerdotes de todos os tempos. Esse homem, ele, por meio dele veio Davi, né? Enfim, perdão, ele ungiu Davi como rei. Mas, o que eu quero dizer para você? Não desista do seu sonho. Para de depender da aprovação dos outros. Quando eu falo depender da aprovação dos outros, eu não estou falando que é para você ser uma pessoa cabeça dura, não ouvir conselhos, né? Mas, corra atrás e creia. A primeira coisa que ela fez, pessoal, foi crer. Tá bom? Então, vamos lá, escreva no comentário, eu não desisto. Eu não desisto. Gente, eu, assim, não estou falando que... Eu sei que é difícil para muitas pessoas. Cada um tem a sua particularidade. Mas, queridos, eu não sou favorável à desistência, sem hipótese alguma. Desista de sofrer. Desista de ser fraco. Você está fraco? Fraca? Proveniente de uma doença, em pessoas que estão enfermas, depressão e tantas coisas. Isso é legítimo. Vai tratar. Mas, não aceite terminar, viver uma vida de tristeza, de desistência. Porque Deus tem o melhor para você. Ana criou e correu atrás. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários, pediu de oração. Ora por mim aí, gente. A garganta não está muito boa. Tá bom? Meu Deus, eu quero apresentar cada pessoa que aqui comigo está. Espírito de Deus, eu te peço uma coisa hoje. Venha hidratar os nossos sonhos com a tua vida, com o teu poder. Encha, ó Deus, de esperança. Fala conosco. O Senhor encheu o coração da Ana de esperança. E isso fez com que ela não sucumbisse diante da impossibilidade. Abençoe, meu irmão, minha irmã, a cada pedido de oração aqui. Ó Deus, que o Senhor dê uma atenção especial. Em nome de Jesus, abençoe esse homem, guarda essa pessoa que está aqui comigo. Que sejamos todos livrados do mal, de tragédias, de desastres. Bem como toda a nossa família, em nome de Jesus. Gente, então, por hoje é isso, né? É só. Obrigado pela tua vida, pela tua presença aqui, tá bom? Vou ficando por aqui e até amanhã.